Olá, o ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, deve ser julgado pela Justiça Federal no Distrito Federal. O conflito de competências chegou ao STJ porque a Justiça Federal alegou que a Justiça Eleitoral de Belo Horizonte já havia julgado outra ação desmembrada da mesma investigação. Mas o juiz eleitoral entendeu que não houve nenhum crime especificamente eleitoral. Para o ministro Sebastião Rey Júnior, não há elementos de conexão capazes de retirar a ação do âmbito da Justiça Federal. E em outro julgamento, o STJ analisou o caso de um homem que foi preso porque não pagou para a ex-esposa a pensão estipulada para compensar o fato dele ter permanecido com a propriedade rural do casal até a conclusão da partilha de bens. No recurso ao STJ, o homem argumentou que a pensão não tem caráter alimentar e por isso não poderia ter sido preso. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, lembrou que não existe lei que prevê a prisão civil por dívida e por isso a falta de pagamento de pensão de natureza indenizatória ou compensatória não justifica a prisão do devedor. E em sessão por videoconferência, o pleno do STJ elegeu os ministros Mauro Campbell Marques e Raul Araújo para o Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Mauro Campbell Marques vai ocupar a vaga de membro efetivo no TSE e o ministro Raul Araújo, a de membro substituto. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!